Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Agora são exatamente 7h15 da tarde. Eu cheguei do trabalho quase agora, gente. Eu ainda nem tomei banho. Eu apenas escovei os meus dentes porque eu enchei quase agora e troquei de blusa. Não tomei banho ainda porque eu irei no mercado. O mercado que tem aqui próximo de casa, que dá pra eu ir andando. Eu irei lá porque... quero fazer uma dentinha deliciosa pra hoje e estamos sem feijão. Não tem feijão pra cozinhar, não tem feijão cozido no congelador. Realmente estamos zerados de feijão. E aí eu estava com duas ideias. Comprar macarrão e linguiça e fazer aquele macarrão com linguiça delicioso que eu amo. Ou então comprar feijão, já que a gente tá precisando de feijão. Tem que cozinhar de qualquer forma. Eu compro feijão, eu compro linguiça, bacon, alho. E aí eu faço... cozinho feijão com linguiça e bacon pra ficar assim delicinha. E o alho eu posso comprar pra poder refogar o restante da couve que nós já temos picadas na geladeira. Ai, gente. E vou fazer uma farofinha. O que vocês acham? Ai, delícia. Minha boca aqui já está aguando. E eu resolvi levar vocês comigo pra passar esse restante de dia. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Então se vocês estão curiosos pra saber tudinho que eu irei fazer hoje, o restante do meu dia, é só continuarem assistindo. Um... 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 Se inscreva no canal Já regressei pra minha humilde residência Agora são exatamente 6 e 8 da noite Eu preciso tomar um banho, preciso tomar um banho Inclusive eu preciso colocar minha roupa pra lavar Mas como já são 6 e 8 E eu preciso mexer já com a janta por conta do feijão Eu gosto de colocar o feijão de molho Por pelo menos 24 anos 24 horas antes de colocar pra cozinhar Porém, como eu só consegui comprar o feijão agora E eu quero fazer essa comidinha assim Pra janta de hoje Não vai ter como eu deixar ele de molho Então já vou colocar ele pra cozinhar uma vez Porque geralmente Quando eu coloco ele de molho Ele demora menos tempo pra cozinhar Não vai ter como eu deixar ele de molho Terminei de cortar as carnes De linguiça, gente, eu comprei duas, né? Naquele pacotinho E eu já cortei as duas Uma está aqui Que eu vou usar pra poder fazer o feijão A outra eu dividi em duas Um pedaço menor Que eu cortei assim, ó Bem pequenininho Porque eu vou fazer farofa, né? Gente, tem tanto tempo que eu não faço farofa Ai, que saudade E aí eu vou fazer uma parte de farofa E o restante eu cortei assim, ó Em fatias fininhas Pra quando der vontade de comer linguiça cebolada Que eu adoro E aí enquanto isso eu fiquei ali assistindo o vídeo da Annabook E eu decidi cortar todo o pedaço de bacon Que eu comprei Não era um pedaço muito grande Mas eu acho que é uma quantidade boa Pra poder complementar com a linguiça, tá? Aí agora Já que as carnes já estão adiantadas Eu irei Ah, peraí Primeiro eu irei Ligar a panela de pressão Que eu gosto de dar uma fritadinha na linguiça e bacon Antes de colocar o feijão pra cozinhar E aí depois Eu irei Cafar o feijão E aí E aí E aí E aí E aí Já já eu irei colocar o feijão pra cozinhar Eu acabei de colocar a língua e isso eu vou esperar ela dar uma leve fritadinha Pra aí sim colocar ele pra cozinhar A tia do meu noivo, que mora aqui em cima Me chamou e me deu um saco cheio de batatas E eu adoro Tô até pensando em ir nos próximos dias Tentar fazer purê de batata É porque nós estamos sem leite de caixinha Mas a gente tem leite em pó Aí eu não sei se dá certo, gente Deixa aqui nos comentários Quem já fez purê de batata e ao invés de usar leite de caixinha Fez o leite com leite em pó e deu certo, tá? Se não deu certo, comenta aqui também Pra eu poder saber Porque aí se não tiver dado certo com você Provavelmente não vai dar certo comigo, né? Coloquei o feijão aqui na panela E eu estou sem louro Pra poder colocar pra cozinhar junto com o feijão, né? Porque dizem que dá um gostinho a mais E aí eu tô pensando em descer lá no mercadinho Que tem aqui no Terra do Prédio, onde eu tô trabalhando agora E comprar louro em pó Que eles vendem lá E se não me engano, um pacotinho vem com... Custa R$3,50 Então eu acho que eu vou lá rapidinho pra poder comprar Aí eu coloco aqui um pouquinho E já experimento pra ver se dá uma diferença no sabor ou não Vocês têm o costume de colocar o louro pra cozinhar junto com o feijão? Eu, se eu não me engano, acho que eu já fiz isso uma ou duas vezes Desde que nos mudamos Mas eu não lembro se eu gostei Se eu vi diferença, se o feijão ficou mais gostoso Eu realmente não me lembro Mas hoje eu irei prestar mais atenção, tá? Então eu vou lá embaixo rapidinho pra poder comprar E aí eu já subo pra colocar esse feijão pra cozinhar logo Já regressei Eu nem gravei pra vocês lá, gente Porque eu queria ser o mais rápido possível Porque eu ainda tenho algumas coisas pra fazer Antes de dar o meu horário de dormir Mas enfim, ó Fui lá e comprei esse potinho aqui, ó Que é o louro em pó Custou R$3,00 Eu pensei que era R$3,50 Então assim, adorei E aí vem essa quantidade aqui Eu não consigo falar pra vocês exatamente em gramas Porque não vem escrito aqui Mas eu acho que deva vir uns 40 gramas, talvez 30, 40, 50 No máximo 50, tá? E eu não faço ideia da quantidade que eu devo colocar Então eu acho Como vai ser a minha primeira vez Deixa eu sentir o cheiro Gostei do cheirinho Eu vou colocar essa quantidade assim, ó Não sei se vai ser o suficiente Mas dessa vez é a quantidade Ah, vou colocar mais um pouquinho, tá Assim Pronto E aí se eu achar Depois que cozinhar Eu temperar e tudo mais Que precisa de mais, né Na próxima vez Eu coloco um pouco mais E aí eu vou testando a quantidade Se eu gostar também Ainda tem isso Mas enfim Coloquei aqui Agora Eu irei Colocar a água Prontinho E eu vou colocar pra cozinhar Geralmente Quando eu deixo o feijão de molho Por 24 horas Eu coloco pra cozinhar Durante 30 minutos No máximo 25, 30 minutos Porém Como dessa vez eu não consegui deixar de molho Eu vou colocar na função Que já tá programada, tá De feijão Que se não me engano Leva 45 minutos Pra poder cozinhar Eu vou aproveitar Que eu estou com a mão na massa Pra guardar Esse restante do louro em pó Dentro desse porta-temperos Gente Eu não vejo a hora De trocar esse porta-temperos Porque assim Ele é lindo Ele é lindo É simples Mas sofisticado Ao mesmo tempo Só que o problema É a tampinha Olha aí Vocês estão vendo Que tá aberto E ela não Ó Chega num ponto Que não fecha mais Aqui tá fechadinho Mas se eu começar a usar Essa saída Mais vezes Vai ficar igual essa daqui Ó Aí não fecha E aí a probabilidade De entrar um bichinho Formiga Enfim Qualquer coisa por aqui É demais Porque é logo A saída maior E então eu quero muito trocar Todos esses porta-temperos Eu quero comprar um daquele Daquela marca Acho que é Oiko O nome Que é de vidro E a tampinha de bambu Pretendo fazer essa troca Assim que possível Porque Já passou da hora De fazermos Reposição Dos nossos temperos A maioria já acabou E eu quero Colocar esses novos temperos Já no Porta-temperos novo Agora são exatamente 7 e 6 da noite Eu vou tomar meu banho Logo de uma vez Porque eu preciso Colocar roupa pra lavar Eu irei colocar Essa roupa que eu tô vestindo Essa blusa E essa calça E essa calça Que eu tô usando Pra trabalhar E Eu vou aproveitar também Pra poder Colocar a roupa Que o meu noivo Usou hoje Pra trabalhar Junto E eu quero Estender tudo hoje Porque eu quero usar Essa calça E uma outra blusa Minha de trabalho Que eu também vou colocar Pra lavar hoje Pra poder usar amanhã E essa semana Eu tô pegando cedo Eu tô entrando 7 e meia no trabalho Então Precisa Dar tempo De secar Eu tô pegando cedo Agora está faltando 27 minutos Pro feijão Terminar de cozinhar Mas tá um cheiro Tão gostoso Aqui no AP Gente De linguiça De bacon Cheiro mesmo De feijão Com carne Ai Maravilhoso O que eu irei fazer Agora Eu Preciso fazer a farofa E preciso também Descascar E triturar Esse alho Pra poder Temperar A comida Eu irei Fazer os dois Ao mesmo tempo Eu vou colocar A linguiça Já pra começar A dar uma fritadinha Também Vou colocar Ovos Na farofa Enquanto isso Eu descasco O alho E trituro Porque realmente O alho Eu vou usar só Pro feijão E pra couve E aí o feijão Precisa estar pronto Vai demorar ainda Um tempinho E irei fazer A farofinha Nessa panela aqui Que é menor Que nós temos Até porque farofa Assim Quando eu faço Não é em grande quantidade Porque é só Pra nós dois mesmo Eu vou colocar aqui Óleo Eu coloco bastante Gente Mesmo fritando A linguiça Mesmo a linguiça Soltando uma gordurinha Eu ainda coloco Bastante óleo Porque o segredo Pra fazer a farofa Render É a quantidade de óleo Quanto mais óleo Mais farofa Nós temos Tá Aí eu coloquei Aqui um pouquinho Pra poder dar Uma esquentada Sem esperar muito Eu já coloco A linguiça Eu vou esperar Ela dar uma fritadinha E aí depois Eu já coloco Os ovos Pra fritar junto Quem é um piscão O que eu tenho Como é que embora O que eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 8h58 da noite, vim aqui pegar uma parte do mixer, porque eu preciso triturar os dentes de alho que eu descasquei quase agora. Eu não mostrei pra vocês, mas eu dei uma lavada na loucinha que tinha que ir na pia. O meu noivo tem ficado com a função de lavar a louça, né, agora que eu voltei a trabalhar. Mas hoje ele saiu pra trabalhar. Geralmente ele trabalha as quintas-feiras, porém, a quinta-feira dessa semana foi feriado, né, 7 de setembro. E aí o trabalho dele foi transferido de quinta pra sexta-feira. Então hoje ele saiu. E aí como ele não pôde lavar a louça, eu lavei agora enquanto eu fazia comida e tal. Porque vocês sabem que eu não gosto de mexer com comida tendo louça suja. Quando eu tô fazendo comida, vai sujando as coisas e já vou lavando pra adiantar e tal, pra não ficar com aquela pilha. Mas aí a louça que ficar agora da janta já fica pro meu noivo e aí ele lava amanhã. Mas enfim, o feijão já terminou de cozinhar. Eu vou logo tritorar esse alho pra poder fazer a couve, refogar a couve e temperar o feijão. E aí já vai estar tudo pronto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não consegui acordar Mais cedo pra lavar esse cabelo Vocês acreditam? Vocês vão ter que acreditar De qualquer jeito Não consegui acordar O celular despertou Mas cara Não dava Não dava de jeito nenhum Aí eu voltei a dormir Ontem eu coloquei a roupa pra lavar Eu escutei o barulho da máquina Quando ela acabou Só que quando deu esse barulho Eu tava assistindo sério com meu noivo E aí eu falei assim Vou terminar de assistir esse episódio Aí eu levanto Vou lá na varanda Estendo E aí na volta eu já capoto E enfim, acordo só amanhã Fui dormir Eu esqueci da roupa A roupa está na máquina até agora Resumo Minha roupa do trabalho tá molhada Não vai secar, entenderam? Esse cabelo vai ter que ficar pra amanhã Eu vou ter que dar um jeito nele Sei lá Fazer algum tipo de penteado Não sei Alguma coisa eu vou ter que fazer nele Pra poder disfarçar Porque eu vou lavar só amanhã Só amanhã Como a minha intenção Era gravar Só A minha noite de ontem Depois que eu cheguei de trabalho Desculpa gente É porque eu tô com muito sono E olha que eu fui dormir ontem Era o que? Onze? Era menos de onze horas Eu tô com muito sono Se vocês tiverem gostado do vídeo Não esqueçam de dar um joinha Se inscrevam no canal Deixem alguns comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Se vocês querem que eu continue compartilhando aí a minha rotina Ou comentem aqui embaixo Qualquer coisa que eu vou amar Fica me apiando com vocês E vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau!